Esse é o Marco Polo Torino. Como eu havia falado para todos vocês que curtem o canal, que assistem os vídeos, eu estou acompanhando aqui o processo de pintura e reforma dos danos causados aqui nesse ônibus na última semana que passou devido ao envolvimento dele em um acidente de trânsito. E eu estou mostrando para vocês aqui o processo de pintura e funilaria, mecânica, tudo aqui dos colaboradores aqui da empresa São Francisco. E o ônibus está aqui hoje, já em fase de acabamento final, quase pronto. O Geraldo e o Beto que estão dando acabamento nos detalhes para começar a pintura final. Marco Polo Torino Euro 5, montado no chassi do Mercedes-Benz, como vocês podem ver. Trabalho excepcional aí dos meninos aí da pintura e lanternagem. Aí o Beto, peguei aqui o Beto de surpresa aqui, fazendo aqui as marcações para a pintura. E aí o Beto, o Machado vai estar lá no YouTube. E aí como vocês podem ver o trabalho dos meninos aí, no processo de pintura, feito dessa forma aqui, para poder começar a pintura de todo o veículo, o ônibus. Nesse caso aqui, o ônibus, o sol está intenso hoje, uma terça-feira, 21 de junho de 2022. A porta já está no lugar. Enfim, já está a parte de funilaria, já foi toda pronta, né? E eu estou mostrando para vocês aí o trabalho deles aí, né? Os colaboradores aí da parte de manutenção, funilaria, pintura e mecânica da empresa São Francisco aí, ó. O Trauviso já está ali no lugar. A parte frontal ainda está assim, porque hoje é a tarde, provavelmente ele, segundo o Geraldo, na quinta-feira esse ônibus já vai estar pronto, né? Os vidros já estão no lugar. Compartilhem o vídeo, deixe seu like, seus comentários e se inscrevam no canal, né? Obrigado pela atenção de todos. E lá a gente está o Beto, né? Fazendo ali as marcações, né? Para deixar a pintura completa, né? Conforme eles forem terminando aqui os serviços, eu vou filmando, né? Para mostrar a todos vocês como ficou o ônibus, né? Depois de pronto. E aí, o Beto aí, ó, caprichando aí. Torino. E aí, ó, caprichando aí.